Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar uma marca de ração e de petiscos, aliás, vou te falar todas as rações dessa marca que aboliram o uso do próprio Leandro Bricol. Isso mesmo! Ela teve alguns petiscos que ela retirou do mercado preventivamente e resolveu abolir esse perigo para os nossos cães, para os nossos gatos. E o que ela fez? Ela parou de colocar propileno glicol em seus produtos. Ou seja, essa marca é segura. E eu vou dar meus parabéns para essa marca, porque ela alcançou um patamar acima. Ela viu que esse produto pode causar um problema sério que compromete a vida de cães. Como tu pode ver, mais de 100 cães já foram levados a óbitos e intoxicados. E essa história pode se repetir. Então, essa marca que eu vou te falar, ela é segura. Então, eu preciso que tu compartilhe esse vídeo com todo mundo que tem um pet, porque eles vão saber que esses produtos agora são seguros e nunca mais terão um problema de ser contaminado com o próprio Leandro Bricol, contaminado com o Eti Leandro Bricol, que é uma das substâncias mais nocivas e mortais que pode ter numa ração e num petisco. Deixa o like, porque eu estou te trazendo todas as informações e para esse vídeo se projetar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver esse vídeo aqui. Sete rações que eu não compraria. Por que, professor? Olha o vídeo que tu vai entender muito bem. Professor, já estou curioso, ansioso, qual é a marca final? Família, é a marca FVO Alimentos. Ela retirou, ela aboliu o próprio Leandro Bricol em toda a sua linha de produção. Então, hoje, todos os produtos da FVO Alimentos, rações, petiscos, tudo, não tem próprio Leandro Bricol. E eu tenho que dar meus parabéns a essa empresa, porque ela viu um problema que esse produto pode causar, que é um produto muito sensível, tem que ter um grau de pureza elevado, e resolveu não arriscar mais. Ela não mais trabalha com o próprio Leandro Bricol. Isso significa que a ração ZUP não tem próprio Leandro Bricol, que a ração Bungui não tem próprio Leandro Bricol. Eu vou te mostrar agora todas as rações da empresa, para cães, para gatos, e vou te mostrar a resposta dela, me dando essa informação. Olha! Leandro Bricol Agora tu vai ver a resposta da empresa. Eu fiz esse vídeo aqui, que a galera começou a perguntar, professora, a ração ZUP e a ração Bungui tem próprio Leandro Bricol? Daí ela me deu essa resposta. Olha! E ela é muito clara, ela afirma que não usa mais próprio Leandro Bricol em nenhum dos seus produtos. Olha! E por que isso tudo, professor? Porque ela também retirou do mercado petiscos que estavam sob suspeita. E tu pode conferir aqui nesse vídeo. E hoje é muito importante a gente saber as rações que realmente estão livres de contaminação e os petiscos. Saber as rações que não usam, os petiscos que não usam o próprio Leandro Bricol. Como a gente viu, a Tecnoclin vendeu para muita empresa de produtos animais e de produtos humanos, alimentação humana, esse próprio Leandro Bricol contaminado, ao que tudo indica. Então, família, hoje eu acho temerário você dar para o teu cão, você dar para o teu gato o próprio Leandro Bricol. Rações e petiscos que tenham esses ingredientes. Até que essa história fique apacentada. Até que sejam concluídas as investigações. Há bem pouco tempo a gente descobriu que uma massa, isso mesmo, alimentos para humanos, estava contaminada. Ou seja, é o fim da picada. E a gente percebe também que volta e meia vem uma empresa ou outra fazendo recalco ainda de petisco. Ou seja, essa história está muito latente. Muitas outras empresas podem estar usando próprio Leandro Bricol contaminado com etileno Bricol. Não por uma fé, mas por ter comprado um produto que veio contaminado. Então, família, a regra é clara. Hoje, eu não daria e eu não recomendo que você dê próprio Leandro Bricol. Ou seja, rações ou petiscos que tenham esse ingrediente. Porque é perigoso. Apenas a minha opinião de consumidor. E para te ajudar, para falar sobre todas as rações e petiscos sob suspeita, eu fiz uma playlist para você. Onde você vai ver todos os nossos vídeos que falam sobre esse assunto. É tanta notícia, é tanta informação, que a gente até se assusta. É empresa comprando de empresa que não tem cadastro no mapa, comprando próprio Leandro Bricol contaminado. É tentativa de fraude que foi alegada. É uma história complicada. E tu pode ver tudo isso, todas essas informações, aqui nessa playlist. Ali tu vai ver vários e vários vídeos sobre tudo isso. Inclusive, rações e petiscos sob suspeita, rações e petiscos seguros. Todo desenrolar para te entender todos os meandros. Que, na minha opinião, foi o maior escândalo da indústria pet food brasileira. Levando vários cães a óbito e vários cães a serem intoxicados. Mas, professor, basta comprar de uma empresa que tem credibilidade tradicional segura. Mas como que o consumidor vai identificar uma empresa como essa? Até bem pouco tempo, essas empresas eram altamente confiáveis, que deu o problema do petisco. Eram vendidos nos maiores supermercados, nos maiores pet shops online do Brasil. Tanto que a Pet e a Pet Love vendiam produtos da Bazar Pet Food. O consumidor ia lá, comprava. Tanto que a Pet tinha a marca. Ela colocou a marca dela num petisco produzido pela Bazar Pet Food. O consumidor pensa que o quê? Que aquilo é extremamente seguro. E olha o que aconteceu. Eu sei que tem empresas sérias, que tem empresas de renome, que tem empresa com responsabilidade. Mas como que o consumidor vai identificar isso? Se grandes empresas deram problema, como no caso dos petiscos contaminados. Então hoje é altamente recomendado você abolir da alimentação do teu cão e da alimentação do teu gato o próprio Leandro Glicol. Compartilha muito esse vídeo, porque ele vai ajudar muitas pessoas que estão em dúvidas qual ração tem e qual não tem próprio Leandro Glicol. Deixa o like pra gente alcançar o maior número de gente. Te inscreve e ativa o sininho, que eu vou te manter informado de tudo. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro... Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.